Olhos de paixão, lábios de carmim, beijo de hortelã, pele de maçã, cheiro de jazmim. Sorriso inocente, a me iludir, voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi. Minha loucura, minha ternura, ah se eu pudesse escrever o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro. Nessa canção seria pouco pra dizer, doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Doce paixão no coração, já não sei mais viver sem você. Não sei mais viver sem você.